Tchau Bora caralho Putana que você vai morrer pro GTV, velho Graças que eu sou pica Batendo horrores Aí, peguei Vem filha da puta Vem filha da porrada Ai, ajuda a nó Ai, nossa senhora Olha o preço do vídeo morto Sai daí, cara Cê tá batendo na velha Caralho, velho Tem uma porrada de bicho atrás de mim Por que eu não bato na velha? Que porra é essa, velho? Vou acertá-lo Será que eu morro? Ele tá com o escudo? Com certeza Não é não Eu vou morrer Que abraço Não é não, não é não Aqui, aqui, ó Sopra Vou gravar Boa, mano Qual foi, velho? Aí, ó Como assim, velho? O que que passa, velho? O que que passa, velho? O que que passa, velho? Qual é, cara? Na moral aí Eu vou cair as skills aí Ô, abelha, filha da... Dá uma por aí, velho Meu Deus Não é, cara Aí, filha da puta Foi menos pior Eu acho que pro Drake você vai dar aquela deita É lá atrás mesmo, ó Maia Blum Morre vagabunda Nossa, se fode eu Puta Quanto é SPZ essa porra, tá? 1,2,3 Valeu Quele abraaa Caralho Caralho O Fran tá sendo desintegrado, velho Vem ver, vem ver Olha, velho Cadê o seu merda? Cadê o seu merda? Cadê o seu merda? A gente se a gente droga uma carta Queixo, mano Tá FILHO DA BUNDA Que é o mongolai A gente tá vendo o vídeo do rastad, velho Tá meio desolido Ó lá, tá ali, vagabundo Tá aí Caralho, seu merda Depois fera na bunda, velho Potas Rastad é vida Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora É... É... É pra sempre a esfera dele, né? É, basicamente E aí, cara? Não, não, não Qual o level dessa tua esfera aí? Fala aí pra mim Na moral Hein, ô seu Filho da puta Do caralho Seu merda Para com essa esfera d'água, cara Para aí, cara Na moral Para, leque Tá acabando o bolinho, mano Tá acabando o bolinho, cara Calma, filho da puta Corria, cara Para de me dar esfera Filho da puta Acabou o bolinho Beleza, acabou o bolinho A trisfera Me matou NOOOOO Que porra de esfera foi essa, cara? Meu Deus O que é trinta, porra, velho? Não tava, não. Moleque, eu gastei trinta bolinhos, velho. Cara, você ficou nossa, velho. Dá um pouco pra mim, que tudo bom, velho. Caralho, que filho da puta, brother. Eu tô vivo aqui. Além de você ia morrer, por... Rodrigo. Caralho! Tu viu essa esfera? Porra, velho. O cara nunca mais parou de casar aquela porra. Porra, velho. Filha da puta. Ei, como é menino? Filha da puta, velho. Eu vou matar essa merda, mano. Eu vou matar que você precisa de poder aqui. Tem porra nenhuma, velho. Eu vou na marra. Então, não. Você vai ganhar duas? Sim. Pera aí, que agora a gente vai morrer, velho. Tô indo, moleque. E aguarda aí você se guardar. Ele tá aqui, na escadinha. Toma, o seu merda. Caralho! Por que que eu tô dando mint? Nossa, morreu. Caralho, eu sou muito pica, velho! Ahahahahahahahahah. Drink merda! Tatuar uma flor do luar? Não vou tentar. É o esforço. Alguma coisa que tem a ver com o clã, eu tatuar... O clã... Alguém que acha que a carta vaquia é bonita Cara, é maravilhosa Leite branca, velho Apanha, vagabundo A voz grossa é a minha, meu Amanhã vem mapas, hein, né Sim, vem mapas Aquele GM lá intrigou muito, né Que vem mapas amanhã Olha, leite branca, destruída Meu Deus, meu Deus, fudeu Ótimo, ótima cura Que você me realizou, hein, Ana Caralho, velho, minha cura, cura Uma merda Ele deve ter levado Aquele Pera, o ovo Tô tentando Ah, meu Deus Porra, Ana Acabou, né E aí, Tupor Passa a visão da avenida de ponta a ponta Que o Luciano do YouTube vai passar, viado Ela me viu De lance de pistola e de fuzil Ela me viu Coração dela com certeza foi a mil Hoje tem lançamento com o Luciano do YouTube Você tá um, nove, nove Vem pra cá que tá barato demais Ela me viu Quando o print passou ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só fluiu E aí, Tupor Passa a visão da avenida de ponta a ponta Que o Luciano do YouTube vai passar, viado E aí, Tupor Tá frente a sacanagem só fluiu É no barilho do rodo, no barilho do atares Que ela vai acertar na vara No barilho do atares, no barilho do rodo Que ela amou no pôr de todo Caralho, caralho Tá frente a sacanagem só fluiu E aí, Luciano do YouTube É um buraco em forção, mas fica, caralho É tudo que ela gosta do bazar Aproveita de citar, tá fina E aí, Luciano do YouTube É um buraco em forção, mas fica, caralho Mamabé Tá de boca na piroca Tá chupando como ninguém Ela poupa bem Poupa bem Ela poupa bem Hoje tem lançamento com o Luciano do YouTube Você tá um nove nove Vem pra cá, tá barato demais Nós não gosta da normal Nós só gosta da maluca Aquelas filhada puta Que não vale o bar que chupa E aí, Luciano do YouTube É um buraco em forção, mas fica, caralho Eu sei me enganar, tá aí Que eu te canto daqui também Eu sei me enganar, tá aí Que eu te canto daqui também E aí, Luciano do YouTube Pra mim você é uma espiga, caralho Mas ela mama no rudo Mas ela mama no rudo Ela mama no rudo Mas ela mama no rudo E aí, Luciano do YouTube Pra mim você é uma espiga, caralho Vem de boca gostosa 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 E aí, Luciano do YouTube E aí, Luciano do YouTube Ai, Luciano do YouTube E aí, Luciano do YouTube E aí, Luciano do YouTube Ai, Luciano do YouTube E aí, 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 Luciano do YouTube